Olá, meus amores, boa tarde. Estamos aqui de novo gravando agora na nossa aula de história, tá certo? Uma correção, a gente já está quase analisando história. Vamos falar dessa correção aqui, em seguida nesse mesmo vídeo, eu já vou explicar sobre a religião africana, tá certo? Então, vamos lá. Essa correção aqui, ela é em muitas questões pessoais, tá bom? Aí vocês, façam de acordo com o que vocês acharam melhor nas questões que vocês encontraram aqui em igreja, tá certo? Primeiro, lá na página 86, tá bom? Até lá na página 86, aí você diz assim, escolha o ritmo africano que foi estudado nesse capítulo, escreva os seus caracteres que vocês façam uma ilustração, os ritmos é aquele maculele, bobo, bom, então você escolhe o ritmo africano, não é? Você vai fazer uma frase ou um desenho, uma ilustração sobre ele e vai escrever as principais características, quem que dança aqui pode participar, chutar, não é o que acontece, tá bom? Então, é esse o critério, você vai comer, o pombo, o bobo, tá certo? Então, vocês escolham e façam essa questão aí. Aqui na página 86, diz assim, Complete as lágrimas a seguir de maneira que as afirmativas se tornem verdadeiras, tá certo? Aí vocês vão pegando com as palavras que estão no quadro, tá bom? Aí aqui, ó, a música africana, a música africana no Brasil era muito conhecida como, vamos pensar aqui, como batuque, tá certo? Como batuque, ó, e diz que é esse também, olha aqui, ó, o batuque, esse aqui agora, deixa eu ver a simboleta maiúscula, o batuque significa dança, significa dança ao som de, deixa eu ver a dança, ao som de tambores, tá certo? E eu vou tentar entrar, mas vocês escutem, tá bom? Toda a diversidade rítmica afrodescendente, vamos ver se caiu, afrodescendente, Deixa eu ver aqui, passou a ser chamada de Sanja, certo? O que começou como esse batuque aí, depois ficou conhecida como Sanja, que a gente conhece até hoje, tá certo? Olha, gente, continuando, a terceira questão agora já vai lá para a página 87, tá certo? É pessoal, que difícil, ó, leia o texto abaixo, depois faz um comentário sobre outros ritmos africanos, música e dança afro-brasileza, conjuntas danças populares de origem africana, não tenho uma palavra que eu posso nominar, que eu posso nominar. O nome genérico utilizado no século XIX era o batuque, que a gente viu aqui atrás, completamente, né? E durante algum tempo foi conhecido como samba. A tendência atual é a divulgação da dança sobre nomes locais, ou seja, jogou por cada estado, por cada cidade, conhecido de uma maneira, tá certo? Por outro lado, a palavra samba, vai só ter esse indicado específico dos vários tipos de samba difundidos lá no Rio de Janeiro. O sentido mais geral de batuqueca é o de dança ao som de tambores, baticada, tá? Tambores. Então, você vai escolher, ó, um comentário sobre outros ritmos, você escolhe outros ritmos, pode até falar que o samba, mas um samba mais específico, tipo o samba de roda, o samba de gafieiro, você coloca algumas coisas aqui, você pesquisa, mas pode ser também outros ritmos, através do que a gente falou, uma colherê, tá certo? O corpo, então vocês se preocupam, tá certo? Continuando aqui na questão 4, que é lá na página já... Não sei a parte, tá? Continuando aí a sequência do livro de vocês, mas ela é pessoal também, tá certo? Ó, veja as imagens da série e escreva suas observações sobre as expressões de música e dança na África no Brasil. O que é que vocês vão colocar aqui? O que é que vocês podem observar? Vocês podem falar de várias maneiras. Eu vou ter aqui uma coisinha para vocês verem, se não tem algo em outra, tá certo? Mas pode ser diferente com as palavras de vocês. Que é a gente tem muitos ritmos e sons que movimentam em todo o corpo, né? Braços, pernas, cabeças. Faz junto principalmente com tambores. Vocês podem acrescentar também a questão do arreio, que não é muito dentro de um clube, eu acho que faz também, mas é um arreio. Podem destacar também a questão da vestimenta, tá? Específico de cada lugar, porque é um ritmo africano. Não é só um ritmo africano aqui no Brasil, não é só um ritmo africano, tá certo? As expressões de música e dança na África e no Brasil. Na África e no Brasil. Então, nos dois lugares. Esse aqui representa o Brasil, muito parecido ali com a de Cibáia, Salvador, tem também Recife, muito também, né? E esse tem mais na África, tá vendo? Então, um africano, um brasileiro, mas um ritmo que foi entrado por dois africanos, um trago por eles, tá certo? Vocês podem falar dos dois ao mesmo tempo. Ou, de chique, a África usa mais esse ritmo, dessa forma, e o Brasil assim, mas que tem que ser muito relacionado com o outro, porque os dois são descendentes da África, tá certo? Então, pessoal, mas tem uma base aqui. A próxima questão é para vocês procurarem no diagrama palavras relacionadas ao que estudamos e depois você vai criar a EFRAZE. Pessoal também, tá certo? O que é que vocês vão encontrar aí nessa aqui? É só lembrando a página do outro, tipo, como é que a gente tivera a 87, essa aqui é a 88, tá bom? Essa é a 88, a outra vai a 87. Aqui já veio, ó, para o NJ não falar relacionado a estudar, porque a gente está estudando música e dança da africana. Então, tem a África ascendente, tem a africana, tem batuque, que é o que a gente tem samba e tem dança. Então, a gente encontrou um, dois, três, quatro, cinco, depois você vai criar uma frase com essa. Aí você pode criar uma frase, é, já que você tem, se quer na África, usa mais sua dança, mais sua cultura, é, chumente, né, dança, ritmo, aí você encontra, é, samba, gosta de dançar, enfim, você pega uma frase, é, colocando essas cinco palavras, certo? Pessoal também. A próxima, pesquisa em livros ou na internet a letra de alguma música, de Inay, que faça parte da herança africana, a seguir, você contém no espaço abaixo, tá bom? Então, aqui você também pode, é, colocar de forma pessoal, tá bom? Pesquisa e coloque. A sétima também, percebe a sua opinião sobre a música de áudio africana, o que você vai dizer? Que você gosta, porque você lutou, e você conhece elas, de um dia, de um dia, e você acha que o porquê uma comérdia do corpo, é, porque o samba já está enraizado na gente, a gente tem um período do carnaval que super valoriza essa, a realidade do samba, né? Então, tá entranhado na gente, né? De uma certa forma. Quem gosta ou quem não gosta, mas conhece, porque faz parte muito da nossa cultura brasileira também, hoje em dia, o samba, que a gente é doido dele. Então, você vai botar aqui as importantes, as bonitas, essas coisas, tá certo? Cuidado que a gente está muito pinte no mapa, da árvore. De acordo com as regiões de influência musical, essa é a gesta sobre o oeste da influência musical. De amarelo, né? Você vai pintar aqui, depois você pinta de marrom, de verde escuro, de azul, então, você vai pintar de acordo com a influência musical, tem que ter cada, cada parte aqui da água. Vocês vão fazer uma pesquisa na internet, ou uma pesquisa no próprio livro de vocês, tá certo? De acordo com a influência musical, aqui é o país, tá? O continente africano como um todo, você vai dizer qual é a questão que cada ano tá certo? Aqui também, a décima questão aqui, pesquisa e escreve o nome de três músicas africanas para diferentes celebrações da vida. Então, tem muito internet, tá certo? O nome de três músicas africanas para diferentes celebrações da vida. do nascimento, da morte, da passagem, da vida, da vida, da folheita, tá certo? Casamento, tem também. Organiza junto com o seu professor e sua turma um festival de música africana, depois de escrever sua opinião sobre ele. Essa aqui, falei com que a gente não pode fazer agora, né? Porque o festival seria muito interessante, essa é a sua francesa africana, né? O samba, o bebê, o samba, o bebê, o tambor, isso é uma atividade muito interessante, sentido muito enriquecedora para vocês no sentido da música africana, tá certo? Mas a gente não pode, pode até deixar isso sem fazer ou colocar essa sua opinião sobre música africana, tá bom? O doze, pesquise imagens científicamente africanas e escreva abaixo sua opinião de como eles são tocadas, tipo o tambor, você vai colocar e vai fazer como eles são tocadas, as mãos com o uso de outros pedaços de madeira, com a própria mão, tá certo? Então você pesquisa e coloca o nome indica e como ele é tocada, tá certo? A gente vai parar nessa correção ou terminando essa correção ali, só que a galera a gente, igual a outros vídeos, a gente já vai entrar numa explicação sobre religião africana, tá bom? A gente tem música e dança e agora a gente vai ver na religião e vai ficar falando só litércula africana para encerrar a questão, tá bom? Refere a religião africana, olha, ele está mochando, se destaca, o candomblé, tá certo? Mas não existe só o candomblé, tem várias outras, vamos ver. As religiões de madeira africana, ou seja, surgiram lá na África, lá em a madeira, a religião africana se expandiu para outros continentes a gente já sabe porquê, né? Porque os escravos com os africanos foram levados para os outros continentes como escravos e lá ficarem. Como o candomblé, que é originário da palavra candomblé, que é da lua urbana, cujo significado é culto e oração. O candomblé significa culto e oração ao Deus, Deus, certo? Depois, além do candomblé, tem também o maracadu, sua palavra de formação se divide em maracadu de paco, virado em maracadu de paco, sou, se divide em dois, tá certo? Então já tem o candomblé, maracadu, e tem também o xangô, o xangô, sofisticado sistema religioso vindo da Nígeria, cujo nome homenageia o orixá xangô, então o nome da religião é o próprio nome do seu orixá que é xangô, tá certo? São muito conhecidos no Brasil e fazem parte da expressão da própria africanidade brasileira que veio e ficou e existe até hoje, tá? E há uns estados em maior presença de uma forma mais marcante como a Bahia, mas o Nordeste como um todo, tá certo? Aqui os atribui, o paquetagem que tem, muitas pessoas que fazem parte dessa religião, tá? Candomblé, o xangô, o maracadu, então eles fazem, eles cultuam, eles fazem culto, fazem as orações dele, é aqui na perto do pai, que tá com estandeiro, né? Que tem, São João, e o maracadu, não, São, é, Canabrava, Canabrava também tem, né? Muitos praticantes dessa religião, tá certo? Então, é uma religião africana, brasileira, porque eu queria de lá, mais hoje, ela mais parte da religião brasileira, tá certo? É, aí que tem, quando traz eles da África, antigamente, quando os escravos, eles eram batizados, e eles eram obrigados a nascer de o quê? Catolicismo, então os escravos da princípio, quando chegaram aqui, em pochas pelos portugueses, dos europeus, principalmente, principalmente pelos portugueses, eles eram obrigados a ser de a religião católica, ou católicia, porque era a religião dos portugueses. Aí as crianças, o que é que eles têm? Como é? Como é? Como funciona? Canabra é uma religião monoteística, que seja credida em outros, embora alguns devem dar ideias que são culturais nos vários, mas, de uma forma geral, a maioria do que estipiosa dos praticantes diz que eles creem em sua Deus, é uma nobeísta. Os orixás, limíxis, voduzos, recebem homenagens regulares, com oferta em religião, imagem, vegetais, índio e minerais, cantos, danças e roupas especiais. Então as pessoas que fazem parte do campanário dessa religião, eles têm umas roupas especiais. que a gente conhece até pelos trajes, como você vê na roupa, né, os adornos, os enfeites e também a roupa de se vestir. Acreditam na vida após a morte e que os espíritos dos babá-loxás falecidos possam materializar e ser em roupas específicas, são chamadas de babá e grú, ou seja, só quando eles vestem aquela plantel, aquela vestimenta especial, é que eles podem se manifestar naquele corpo daquela pessoa, com aquele vestimento. e são cultuados em roças, gígidas, só colônia no caso de rodas, no cultuados e bumbum, tá certo? Aqui tem uma pequena demonstração deles, em roupas específicas, aqui não vai ler que a gente conhece, são tantas ou bem floridas, bem floradas, quem já tem a comunidade de mim. Aqui, continuando, as religiões africanas, elas envolvem várias expressões da população africana, elas não ficam só na religião assim, tá envolvido na religião outras partes da cultura africana como um todo, como poder ver, a questão não ir, até a gente que segue outras religiões, seja católica, seja, a questão da Assembleia, a Assembleia de Neiros, da Batista, que segue outras linhas, outras religiões, com o peso de Deus no lado daquele mundo, eles têm, ó, a preparação de alemãs, é muito comum, nos festejos, então, para eles, também é assim, isso pode ser que a gente até trouxe para as pessoas também, nessa questão, quando tem o festejo, a culinária tem novo, faz parte, é vendido antes, durante ou depois, na verdade, mas sim, tem, e na religião africana não é diferente, a questão da música também é muito presente na religião africana, quando é da nossa, quando tem seus cantos, que são músicas, que são cantores, que são corão, na verdade, eles usam instrumentos os festejos, os chambores, costumam estar sempre ao som, tem muita música, muito batida, tá bem animada, a dança também, é muito presente na religião africana, e outras, nem tanto mais, a deles, tem bastante, a dança, tá saindo com as rolas, porque os gestos, eles fazem parte da situação religiosa dos africanos, tá bom, e também, tem a turma, que é pelo campo, então, dentro da, da religião, tem todos os outros, ó, o primeiro, os instrumentos, os chambores, movimentam todos, ou, e até também, a questão, dando os vídeos, das ofertas, que a gente, não vou utilizar, e também, a questão, para gastar no vídeo, então, tá entranhado, dentro da religião, todas as outras, partes da cultura africana, tá certo? Ó, um grande número, das africanas, que fizeram ciência, eles buscaram, recriar essas religiões, por quê? Porque eles vieram, de lá, tinha a religião deles, mas eles chegaram, e não puderam, é, cultuar o janeiro, o Deus dele, não podiam praticar a religião, mas, por quê? Fomos obrigados a seguir, a religião católica, a religião, mas eles buscaram, recriar a religião religiosa, de qual manter grupos, para a prática religiosa, desses rituais, não é só de um, eles chamavam, grupos, tá certo? E para a transmissão, das tradições, para não perder, por mais que fossem, impedidos de praticar, era só a noite, era só determinados lugares, mas eles, tinha que praticar, no grupo, e passavam, de um para o outro, para não perder, essa tradição. Esses grupos, que elas denominaram, nações, nações africanas, nações religiosas, tais recriações, se destacavam, onde mais escravos, se eles tivessem dentro, aonde? Principalmente, nas cidades portuais, onde tinha portas, onde os escravos, chegavam, porque eles eram comprados, porque eles eram vendidos, tá certo? Então, enquanto eles estavam lá, para ser vendidos, para o outro, na volta, fazendo, eles praticavam, na religião, porque lá, tinha muito escravo, tá certo? Nessas cidades. Aqui no Brasil, especificamente, mais que São Luís, Salvador, e também, Rio de Janeiro, tá certo? Então, se destacou mais, essa religião, nesses lugares aqui, ficando, muito aqui, em Salvador, tá certo? Aí aqui, algumas religiões, afro-brasileiras, ainda mantêm, quase que totalmente, suas raízes africanas, como é o caso, das casas tradicionais, de Anoé, e do Xangô, que é aqui, no Andrés, que também existe, que dá tipo, de forma muito parecida, com a mesma maneira, que veio para a África, há um tempo atrás. Outras formas são, através do sincretismo religioso, como o Batur, o Xambá, e a Umbanda, tá certo? ver que ganhou coisas novas, como não, mas a raiz, ainda é africana, a originalidade, ainda é africana, certo? As práticas, daqueles, dos religiosos, passaram a se construir, com uma espécie, de síntese, dos elementos culturais, fossem, pela fé, ou pelos postumes, e liguais, dos seus participantes, então, era pela fé, ou então, pelo modo de liga, que eles levavam, pelos postumes, que eles tinham, pelo fato, nessa opção, africanos, e seus descendentes, não serem homogêneos, ou seja, elas eram posturas, já, quando a parte do que, isso não era de um jeito só, não era igual, eram muitas misturas, eram muitas etnias, muitas, é, muitas diferenças, e por isso, elas foram criadas, de algumas maneiras, ó, aqui tem um tipo de vestimenta, é, representando a, a região africana, e a gente já tem, de uma outra maneira, né? Essa aqui, também, é da região, já com mais, é achando a cultura, da artesanada, da culinária, e fazendo parte, como a gente falou, e também, a literatura, certo? Aí, aqui, é só, umas, umas dicas, para vocês, né? Independente, de vocês praticarem, se tem alguém na sala, de vocês já terem visto, de alguém na família, de vocês já terem, ou não, gostar, ou não, a gente, respeito, é essencial, tá certo? e, tolerância religiosa, é crime, a gente tem que respeitar, a diversidade, seja, a religião, do afro, descendente, do brasileiro, se, da religião, a poder, de raça, tal, não, a gente tem que respeitar, certo? Aí, aqui, tem, você vai fazendo com a nação, uma mão, é, nega, né, com a mão branca, e, aqui do lado, né, toda a fé, precisa ser, respeitada, diga, não, a tolerância religiosa, se você não faz parte, do candomblé, do xangu, é, mas, você tem que respeitar, tá, certo? Respeito, ele é importante, em tudo que a gente está já dentro, em tudo que existe, certo? Então, aqui, depois da que agora, vocês vão responder a página 92, deixa eu pensar só, 92, vocês vão responder, não, vocês vão responder, a, 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 sério, aqui, vocês vão responder a 93, a 95, tá, Que são, páginas referentes da religião, a vida. Tchau, até nessa próxima aula.